O Estado da Nação dos Mídia 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 de armazenamento, tais como tablets e smartphones, que anteriormente não lhes eram atribuídas, possibilitando que os editores de imprensa e jornalistas passassem a beneficiar da taxa aplicada ao maior número desses aparelhos, de forma a obter uma compensação financeira pela utilização dos seus conteúdos. Com esta alteração, os editores de imprensa aumentam substancialmente a sua cota-parte nas receitas a distribuir no âmbito da cópia privada, passando assim do reconhecimento do seu direito enquanto autores à efetiva monetização dos seus direitos. Uma vez que serão reconhecidos pela primeira vez como titulares de direitos no âmbito da União Europeia, as empresas de comunicação social estarão em melhor posição quando negociarem com os serviços em linha a utilização dos seus conteúdos. A imprensa não pode mais viver sem as redes sociais, mas não se confunde com elas, e as grandes empresas que dominam a internet não podem desconhecer que grande parte das receitas publicitárias dos mídias tradicionais migraram para as redes digitais sem que os produtores dos conteúdos sejam devidamente recercidos pela utilização das suas obras. Recentemente, Portugal fez parte de um grupo de 10 Estados-membros da União Europeia que exigiu que a Comissão Europeia adotasse um novo modelo de tributação a aplicar sobre os lucros das grandes multinacionais deste setor. Trata-se de equidade e justiça fiscal, mas não é suficiente. Há que também haver maior equidade no mercado no que concerne aos mídias, possibilitando uma repartição mais justa entre todos os intervenientes na cadeia de valor digital. Tendem atenção que todos são essenciais e uns não podem viver sem os outros a bem da sobrevivência do nosso sistema político democrático. A oferta e o consumo de informação conheceu grandes alterações nos últimos anos. A tecnologia teve um papel decisivo nesta transformação, modificando hábitos, permitindo fragmentar e partilhar a oferta e aceder aos conteúdos a qualquer hora e lugar. No entanto, sendo tudo informação, cabe-nos assinalar com toda a clareza a distinção entre aquilo que é informação, contratamento jornalístico e conteúdos. No que se refere à imprensa e à transição para o digital, os valores do papel continuam tão ou mais pertinentes do que sempre foram, seja qual for o suporte em que sejam manifestados. A missão pública que está atribuída aos jornalistas caracteriza-se por um jornalismo independente, pluralista, isento e rigoroso. Tais valores são essenciais para a subsistência da nossa democracia. Para comprovar se as nossas democracias respondem ao que delas se espera, devemos verificar o estado da informação de interesse geral nos nossos países e perguntar-nos se, como cidadãos, recebemos informação apropriada e suficiente para formarmos juízos fundamentados sobre a vida pública, sobre a sociedade, sobre a orientação das questões públicas e a sua gestão. A livre formação da opinião pública constitui, portanto, uma condição necessária para a realização do Estado de Direito Democrático. E para que a opinião pública se possa considerar livremente formada, é necessário que aos cidadãos seja possível conhecer e ponderar a diversidade de factos e ideias gerados num determinado contexto social. No modelo de organização da sociedade, que assenta num modo de desenvolvimento social e económico, onde a informação é um meio de criação de conhecimento, a comunicação social deve desempenhar um papel fundamental na produção da riqueza e na contribuição para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos. Apostamos, assim, num projeto de sociedade onde a informação seja um bem público, não apenas uma mercadoria. A comunicação é um processo participativo e interativo, o conhecimento é uma construção social compartilhada, não propriedade exclusiva de alguns, e as tecnologias um suporte para tudo isso, sem que se convertam num fim em si mesmas. Uma cultura mais participada e acessível para todos exigirá do Governo uma abordagem integrada que mobilize de forma transversal os canais tradicionais de comunicação e transmissão de conhecimento, reduzindo o custo e facilitando o acesso ao consumo de produtos culturais e de mídia. A garantia do acesso à criação e fruição culturais, o direito a informar e a ser informado, a preservação do nosso património e a assunção da cultura como fator essencial de inovação, qualificação e competitividade da nossa economia, são e continuarão a ser linhas essenciais da ação deste Governo. Muito obrigado. Agradecemos a intervenção do Sr. Ministro. Convidamos agora a subir ao palco o Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Carlos Magno. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu já aspirei o meu prazo de validade à frente do regulador dos mídia e o ano passado tinha prometido que não vinha cá, mas estou à espera de ser substituído e com uma agenda que o meu sucessor deve ter em conta a partir deste Congresso. Eu acho que este é o sítio certo para dizer certas coisas que têm vindo a ser ditas de forma dispersa e acho que não temos mais tempo para, olhos nos olhos, dizer alguma coisa que ficou ainda por dizer nos últimos tempos. A pergunta ou o tema da Conferência é o Estado da Nação. Eu diria que o Estado da Nação é uma espécie de ensaio da Orquestra do Fellini, quem viu o filme sabe do que estou a falar, feito com a Orquestra do Titanic. Há um maestro surdo em câmara escura e o fantasma da ópera tomou conta do telecomando. Nenhum guionista sabe já como terminar este filme. Não sei se no próximo domingo à noite os comentadores de futebol vão analisar os resultados das autarquias e vice-versa, se os analistas políticos das televisões se vão dedicar em direto ao Sporting Porto. Mas gostava de lhes dizer que o setor, este setor, não está para treinadores de bancada. E há muitos. E acho que antes de mais nada é preciso um pacto, sim, um pacto, para salvar a paisagem audiovisual portuguesa e para salvar a democracia. Já não há prolongamento, o tempo esgotou-se, a mediocracia que dominou a nossa democracia durante muito tempo, perdeu agora a capacidade de fazer agenda e o país já ignora os meios que até agora justificaram os filhos. É o início de uma nova época. Eu tenho a plena noção de que isto que eu estou a dizer se reveste de alguma gravidade, mas, uma vez que estou ainda neste lugar de Presidente do Regulador, acho que é meu dever dizê-lo hoje e aqui. Precisamos de um pacto, precisamos de modernizar e de reforçar o papel dos reguladores, temos que deixar o mundo analógico para entrar definitivamente no mundo digital e por este pacto podem passar coisas tão essenciais, como, por exemplo, o Governo em tempos chegou a falar disso, depois a notícia desapareceu, apareceu há uns tempos no Expresso uma pergunta que é feita do tal grupo de trabalho que o Governo pretendia criar para injetar dinheiro no setor. Eu acho que a ideia poderá ser, no âmbito dos reguladores dos média, da plataforma de meios, das entidades todas do setor e dos próprios parceiros, começar a criar um grupo para estudar e preparar a transição dos média para o digital, com os média e com a Google a bordo. Eu acho importante que se perceba isto. A diferença é que a partir de agora poderíamos estudar como colocar algumas verbas para a modernização de empresas dedicadas às empresas jornalísticas, que são empresas como as outras, e eu continuo a não perceber porque é que as empresas de outras áreas são tratadas com discriminações positivas e nós ainda não tivemos capacidade para inserir esta indústria no campo da economia criativa e da economia digital a sério. Eu às vezes fico perplexo porque a Assembleia da República encomendou à instituição a que eu presido e à ANACOM, aqui representada também pelo seu Presidente, Dr. João Cadete de Matos, encomendou-nos um estudo sobre a TDT, o futuro da TDT. Obedientemente, a ERC fez o estudo sobre a TDT, está pronto, vai ser entregue no Parlamento, espero que os Srs. Deputados o leiam e que hajam em conformidade. Mas, se me permitem, eu acho que o estudo não devia ser sobre o futuro da TDT, mas um futuro, um, mas um estudo sobre o futuro da televisão universal. Esta mudança de título não é secundária, é uma questão de perspectiva, porque nós com a linguagem que muitas vezes falamos, estamos a dizer mais do que aquilo, estamos a dizer muito daquilo que pensamos e não devíamos pensar. Eu acho que era muito importante perceber que o futuro hoje já não é o que era de antes, como diria o Edgar Morin, e que é preciso olhar para tudo isto de forma diferente. Eu, às vezes, enquanto Presidente do Conselho Regulador, interrogo-me se nós devíamos olhar para cada projeto ou cada serviço de televisão individualmente e fazer a análise canal a canal, ou se devíamos olhar para os dias da semana, pegar-nos canais disponíveis e fazer uma análise geral daquilo que o cidadão tem naquele dia disponível em sua casa, nas diversas plataformas. Esta pequena alteração analítica podia trazer-nos grandes surpresas e podia dizer-nos, por exemplo, que o regulador não está a proteger o público e que os canais não estão a pensar no seu próprio futuro, criando alternativas a uma situação que já se viu que está a chegar ao fim. Eu estou a dizer isto com alguma vontade, porque, a seguir, vão falar as pessoas que têm a difícil tarefa de gerir os canais no dia a dia e devo dizer-lhes que a vida não é fácil para eles. Eu tenho muita estima, muita consideração e admiro o esforço que estão a fazer e acho que é a altura de nós todos, volto à ideia do pacto, pensarmos que ainda é possível salvar isto se conseguirmos fazer uma coisa simples. Em vez de nos atacarmos uns aos outros, de evitarmos soundbite e transformarmos este debate num debate ao nível dos treinadores de bancada, começarmos a pôr neste debate as universidades e outras instituições que nos podem ajudar a trabalhar o futuro de maneira diferente. Eu acho que aquilo que o Sr. Ministro da Cultura aqui nos disse é muito importante e eu, ano passado, fiz questão de elogiar o seu discurso dizendo que a posição do governo português, por exemplo, sob a diretiva AVMS era bastante mais liberal do que a posição do regulador a que eu presido e felicito por isso. Acho que é preciso envolver os eurodeputados na discussão da AVMS. Acho que é preciso que toda a gente saiba de que é que estamos a falar e fazer mais uma vez um pacto em cima disto. E depois queria-lhes dizer para terminar repetir uma ideia que deixei aqui o ano passado e que para mim está a tornar-se quase obsessiva mas eu acho que o futuro dá-me a razão. E nós veremos que com o Brexit tenha ele a forma que tiver fica aberto um buraco nos conteúdos europeus para produção alternativa à produção britânica. Continuaremos a consumir produtos britânicos naturalmente mas seremos obrigados todos os distribuidores europeus todas as televisões europeias a passar uma terminada cota europeia e como sabem nós não temos produção europeia suficiente quanto à portuguesa sabemos aquilo que se passa. Eu tenho seguido com particular atenção as declarações do senhor comissário Barnier sei que em Portugal há um grupo de trabalho liderado pelo embaixador João Valera uma pessoa muito qualificada nesta área que está a trabalhar o Brexit na perspectiva das diversas indústrias era bom introduzir a componente de mídia e de produção de conteúdos naquilo que é ou que são ou que podem ser as consequências do Brexit e como eu queria fazer um discurso para o futuro não posso deixar de analisar o passado recente e como nós nos perdemos em batalhas às vezes estériis porque há mais de 10 anos este país entrou numa grande batalha mediática porque o governo apresentou uma lei contra ou uma lei contra a concentração dos mídia era uma lei que dizia-se vai castigar o mérito vai controlar a imprensa esta lei não pode passar dizia quase todos os partidos da oposição que hoje estão a apoiar o atual governo e os partidos da oposição que hoje estão na oposição e que foram governo ainda há muito pouco tempo eu sei que isto que eu vou fazer pode ser um exercício cruel mas gostava de lhes mostrar recortes de jornais do velho mundo analógico onde estas coisas para o bem e para o mal ficam gravadas podem-se consultar recortar eu andei à procura do debate sobre a lei da concentração dos média uma lei que como sabem foi duas vezes vetada pelo senhor presidente da república na altura e com o aplauso do comentador político na altura que hoje é presidente da república convém não esquecer nessa altura não sei se conseguimos passar estas imagens eu pedia-lhes sim ou não aí estão elas 14 do 7 não 4 do 7 de 2007 estão passando não sei se sou eu que tenho que passar mas isto são recortes de jornais do mundo analógico não sei se por ordem ou não a maior parte dos protagonistas continua ativo lembrar o que as pessoas disseram há cerca 10 anos o que se diz hoje as leis que se aprovaram as leis que foram vetadas aquilo que se chamou aos membros do governo aos membros da oposição e aos parceiros entre si é a prova de que de facto nós às vezes perdemos muito tempo e não percebemos o futuro que aí vem eu acho que isto devia ter bolinha no canto do ecrã mas enfim passa não sei se está cronológico ou não mas vale a pena perceber o que se passou há 10 anos desculpem ter trazido aqui isto mas assim fico com a consciência tranquila e espero que para o ano o Rogério já não me convide muito obrigado vamos agora dar início ao debate do Estado da Nação dos Mídia convidamos os oradores a ocuparem os seus lugares no palco com a consciência com a consciência Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria, em nome da Bearing Point e no meu nome pessoal, de agradecer mais uma vez à PDC e ao professor Rogério Carapuça o privilégio de, pelo sexto ano consecutivo, me ter escolhido para moderar este importante debate, o Estado da Nação dos Mídia. Neste mundo, sempre em transformação, eu sinto-me um verdadeiro dinossauro da moderação. Só dois elementos do painel é que ainda estão comigo desde esses seis anos. Mas mais importante que isso, nós estamos a finalizar o primeiro dia deste Congresso e já deu para perceber que ele corre muito bem e que foi muito bem organizado. E por isso eu pedia para toda a direção executiva da Ana Gonçalves Pereira, bem como todos os profissionais da APDC, e saiu uma grande salva de palmas pela forma como isto foi organizado. O nosso mundo está em permanente mudança, isso já sabemos. O tema hoje é transformação digital. Muitos dos presentes são do tempo em que nem havia e-mail. Outros já são do tempo que já nem usam e-mail, só comunicam via redes sociais. Todos nós nos lembramos quando ainda só havia dois canais de televisão. Depois lembramos quando houve o primeiro canal privado e depois o segundo. Os mídia, nos últimos 50 anos, tiveram uma evolução tremenda. Mesmo excepcional ou exponencial, como hoje tivemos a ocasião de ver. A forma como evoluíram nos últimos seis anos, quando começámos neste estado da nação dos mídia em conjunto, é muito diferente da forma como evoluíram nos dez anos antes, ou mesmo a seguir nos 44 anteriores. Por isso tentaremos debater aqui como é que a transformação digital impactou os grupos mídia, como é que vão evoluir os modelos de receita para estes grupos mídia, e como dizia o regulador muito bem, de que forma é que todos podem entreajudar para continuarmos a ser democráticos e termos cultura nacional através dos mídia. Tentar perceber também um fenómeno que nos vai impactar a todos, que é a nova legislação relativa à proteção de dados, ao Cabering Point, em vindo a apostar muito e a modernizar-se nesse sentido, juntamente com os seus parceiros da SRS, e isso vai impactar a forma como utilizamos os dados. E, por fim, perceber como é que são os grupos mídia no futuro, nomeadamente a televisão, à altura em que todos os players, quer os produtores de conteúdo, quer os distribuidores, se tentam posicionar de outra forma. Mas melhor do que ouvir-me a mim é ouvir os nossos protagonistas. aqueles que no dia-a-dia levam os mídia e os gerem. E eu passaria exatamente a nomear cada um. Este ano temos uma diferença, temos os nossos membros permanentes e temos membros convidados. Esse mesmo convidado este ano é o Bernardo Correia, que eu passaria a apresentar primeiro, da Google, e que temos imenso prazer de o ter aqui connosco. Os membros permanentes são, e vindo pela linha, Francisco Pedro, o presidente da SIC, presidente executivo, e, como todos sabem, a primeira televisão privada em Portugal. Seguir o Gonçalo Reis, o Gonçalo é o presidente da nossa televisão de sempre, aquela que tem mais conteúdos em português lá no arquivo, e ainda hoje. O Rolando Oliveira, o Rolando Oliveira, vice-presidente, e aquela pessoa que nos trouxe a Portugal o desporto via televisão. Antigamente tínhamos que esperar pelo domingo à noite para ver os golos e outros fenómenos desportivos. E, por fim, e mas não, a Rosa, a Rosa Colel, que é presidente do Conselho de Administração, da Mídia Capital, e é quem mais produz conteúdos em português hoje, se formos fazer assim. Muito bem. E, portanto, a primeira pergunta é como é que a transformação digital, de facto, impactou o vosso negócio? E eu começava pelo Francisco Pedro. Como é que a transformação digital, desde a criação da SIC, tem vindo a impactar o negócio? Boa tarde a todos. Eu não é, enfim, isto não é um exclusivo do setor dos mídias. Esta questão da transformação digital, que é um bocadinho, quase um chavão, existe em muitos outros setores, nomeadamente aqueles que têm como base os serviços, desde a saúde aos transportes à banca. A verdade é que o setor dos mídias, enfim, não é exceção, e tem sido, digo eu, que sou um pouco suspeito, tem estado sempre a antecipar estas tendências, estas mudanças, ao longo de décadas de existência. E, portanto, é por essa razão também que eu muitas vezes tenho também rejeitado aquele epíteto, daquela distinção entre os legacy mídia e os new mídia. Porque acho que isso é, no fundo, acaba por ser muito restritivo da definição que tem dentro da nossa atividade. E não acho que o que eu gosto de separar é os bons dos maus. Os bons mídias, os bons órgãos de comunicação social, são aqueles que criam valor e acrescentam valor para os seus eleitores, consumidores, etc. Espectadores. E os maus são aqueles que, de facto, não o fazem. E, portanto, isto é aplicável em todo o mundo, não é só em Portugal. Nós, no caso da empresa, e eu que ponho do lado dos bons, como é evidente, modéstia à parte, temos feito essa transformação ao longo da nossa existência. Nós começámos como uma startup, o Expresso, há quase 45 anos. E, hoje em dia, e passados esses 45 anos, ou um pouco menos, nós alterámos, há três anos atrás, por exemplo, a nossa atividade totalmente, no caso do Expresso, passando do jornal semanal para um diário. E isso teve um impacto brutal na redação, na forma como a redação está organizada, e acabou por ser um caso de sucesso, porque neste momento temos 22 mil leitores diários que seguem o nosso, que compram, neste caso, o nosso produto. Há outros exemplos, no lado da monetização, temos investido muito na forma como na nossa atividade de investimento também publicitário e digital, temos aumentado a nossa cota, sabemos bem que o duopólio Google-Facebook acaba por apocanhar uma grande fatia, uma maior fatia desse mercado, mas temos estado a acompanhar esse crescimento também. Enfim, eu acho que a grande diferença, também, só para explicar, nós levarmos mudanças de instalações para Passos de Arcos, e também queremos aproveitar essa nossa mudança para fazer aqui do nosso futuro algo digital, mudar os nossos processos, automatizar também determinados processos, e que isso passe muito também pela digitalização. Agora, a grande mudança, diria eu, em relação àquilo que foi no passado, e como eu disse, os mídias sempre tiveram na linha da frente a antecipação no que respeito a essas mudanças, é que hoje em dia essas mudanças sucedem a um ritmo vertiginoso. Isto tem muito a ver com, enfim, o progresso tecnológico que estamos aqui a falar, e também com a evolução nos hábitos de consumo. Eu acho que isso, por um lado, eu encargo isso como um misto de otimismo e como preocupação. Otimismo porque, de facto, hoje em dia tem todo o mundo como um mercado, ou seja, antes, de facto, o nosso mercado era mais limitado hoje em dia ao mundo. Nós exportamos produtos e, é verdade, que somos uma empresa exportadora, aqui, à semelhança dos nossos membros aqui. Do peinão. O governo, não digo nada, mas aqui os outros membros aqui deste painel e temos muito orgulho nisso, exportamos para 40 países os nossos produtos, temos canais em 14 países, portanto, isto não seria possível sem a globalização e a transformação digital. Agora, é claro, só ao mesmo tempo nunca houve tanta procura em relação aos conteúdos, também nunca houve tanta oferta. Isso é o reverso da medalha. E há aqui uma grande fragmentação, nós estamos sempre também a concorrer, não só entre nós, mas também com outro tipo de atividades que tentam conquistar a nossa atenção, desde o futebol, a momentos de lazer que fazem por isso. Portanto, é de facto o momento aqui que tem este misto nestas duas componentes. Agora, o que eu sinto é que, nesta fase, tendo em conta também estas alterações, não pode haver aqui espaço para se criar aqui uma opacidade ou algum tipo de anarquia neste setor. E é preciso ficar, desde já claro, e isso nós temos de estar também a pugnar desde sempre, por duas vertentes. Uma que é a concorrência sem e leal entre o setor. Isso passa sempre por uma concorrência de facto no que respeito ao acesso a conteúdos, à distribuição dos nossos conteúdos e também ao próprio investimento publicitário. e isso é o chamado level playing field, tem que ser assegurado. E, por outro lado, também, enfim, tendo em conta a importância e a especificidade deste setor, é muito importante garantir que qualquer tipo de mudança não tenha um impacto naquilo que são os nossos princípios fundamentais. De facto, isto é um setor que tem uma importância especial para o país, para a democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão, sem pluralismo. E, portanto, enfim, há que acautular tudo isto. estes princípios que são imutáveis quando o processo de mudança. E é por isso que nós, enfim, vemos com grande preocupação estas propostas de convergência no setor. Ao contrário do que disse aqui o Sr. Presidente da ERA, que nós sabemos que este tipo de convergência que está aqui em causa não é uma concentração como estava previsto há uns anos atrás, é outro tipo de convergência. Consideramos que esta convergência pode ser muito nefasta para o setor porque estes dois princípios estão aqui, enfim, são até ligados. Por um lado, a concorrência é fundamental para se criar conteúdos profissionais de qualidade, para se criar, de facto, crescimento das receitas para, no fundo, gerar e manter a sustentabilidade e a rentabilidade das empresas de mídia. E, portanto, sem essa rentabilidade nós não conseguimos garantir o pluralismo e a diversidade de expressão e de opiniões que é tão caro para a nossa democracia. Portanto, isto, no fundo, resumindo, a transformação digital não justifica tudo. Já lá vamos à parte do faste. Rolando, relativamente à Controlo Invest, a transformação digital trouxe benefícios, trouxe, de certeza, desafios, desde a sua criação, quais foram, de facto, os impactos que a transformação digital trouxe à Controlo Invest? Uma boa tarde a todos. Transformação digital, já aconteceu isto. Continuamos a falar isto há anos e sempre a falamos como um futuro. Já estamos na versão 2.0 ou 3.0 da mesma conversa. Isto tem, para todos nós, tem uma versão, se quisermos, meio cheio, copo, meio cheio, copo, meio vazio. Do lado, o que é que nos provocou? uma grande disrupção no negócio. Esta transformação do digital fez uma disrupção enorme em diferentes graus nos negócios. Eu tenho a presença, eu consigo, tenho uma presença através de imprensa, de rádio e de televisão e consigo, naquilo que eu constato, consigo perceber diferentes graus de prejuízo ou de benefício que isto tem tido nos diversos negócios. A imprensa é de longe que esteja mais afetada por toda esta disrupção digital e o que é transversal aos três áreas de negócio, às três grandes áreas de mídia, na minha opinião, é a distribuição. A distribuição alterou de forma tão profunda que fez com os jornais quando nasceram, a primeira grande disrupção que houve tem 100 anos nos mídia, foi quando os jornais inventaram rotativas, fez-se um mercado de papel, de gráficas, de distribuição e a imprensa nisso era a rei porque tinha toda a cadeia de valor, os jornalistas, a imprensa, a rotativa e até os chamados paperboys que se viu nos filmes. E esta transformação digital interrompeu completamente pelo lado da distribuição, introduzou uma disrupção enorme neste negócio e o que fez é isto tem atacado as receitas da imprensa e é isto que tem feito obviamente com que a imprensa tenha maior dificuldade neste momento em reagir a estes novos desafios. A distribuição passou por intermediários hoje globais, nem sequer são locais, não são sequer concorrentes locais, são concorrentes globais. A imprensa tem algumas características, uma delas, por exemplo, quer dizer, faz um produto uma vez por dia, faz um produto que é facilmente replicável e não conhece o seu cliente. De repente a transformação digital, vejam isto na forma da internet, obviamente, o que é que traz? Replicam-se as notícias 24 horas por dia, há robôs para fazerem replicar as notícias, o conteúdo é facilmente replicável e nós deixamos de controlar o cliente. O cliente final agora é conhecido por estes intermediários da distribuição que conhecem cada um dos clientes o que é que ele lê, que horas lê, conteúdos gosta e nós perdemos o contacto com estes clientes. Isto tem sido a principal, perder a distribuição na imprensa tem sido o efeito mais nefasto. Já na rádio, por exemplo, é diferente, acho que ainda não vimos o verdadeiro efeito porque o mercado da rádio principal são os automóveis e os automóveis ainda não foram disruptados, ainda não levaram com esta disrupção, onde levaram quando forem os carros autónomos e, quer dizer, hoje há a música para substituir a rádio no seu senso podemos falar na música, nos podcasts, tudo isso, porém o reino do automóvel não foi atacado ou ainda não foi na nuvoesta disrupção. Há de lá chegar e a rádio vai sofrer muito nesse momento porque o centro do automóvel há de ser o computador e não aquela coisinha que hoje chamamos rádio com estações pré-sintonizadas. E as soluções de carrosharing vão levar a quem compra são as empresas de carrosharing e não as pessoas, mas enfim, devemos lá chegar. A televisão também é das que mais tem tardado a levar com este efeito. Primeiro, tem um conteúdo dificilmente replicável, é um conteúdo único, muito mais protegido do ponto de vista de direitos de autor e obviamente é muito mais difícil de fazer, de replicar. mas começa-se a assistir hoje em dia, começamos a perceber que a televisão também começa a ficar, a sofrer dos efeitos desta disrupção pelo efeito, por exemplo, há 20 anos para cá quando começaram a surgir, quando a primeira operação de cabo, a TV cabo começou a ser lançada, hoje em dia temos 4 operadores em Portugal que dominam, 90% dominam neste sentido, que têm uma rede proprietária fechada com equipamentos proprietários, com software proprietário e que distribuem os serviços televisivos a 90% dos lares. Os outros não recebem ou porque são empresas ou porque são casas de férias, portanto, podemos dizer que praticamente 100% da população é impactada por esta distribuição proprietária. Aqui temos este fenómeno muito fechado, mas a tendência mundial é que também na forma de ver televisão os operadores, estes operadores, vão cada vez mais conhecer o seu cliente, ter ferramentas tecnológicas de contato com estes clientes e, portanto, vão começar também eles a dominarem a distribuição. Isto está de afetar, há de ser uma transformação que há de acontecer em todos nós. O copo meio cheio. Isto é um bocado o copo meio cheio para nós. O que o Francisco dizia que estamos todos a tentar descobrir novas formas do nosso caso, o que nós temos feito em muitos dos produtos, eu falo mais na global media, grupo do ponto de vista de imprensa e rádio, temos tentado aproveitar o valor das marcas e com isso construir produtos digitais. Penso que hoje temos uma, talvez, somos reconhecidos neste momento como o grupo de mídia com o melhor sucesso do ponto de vista digital, de criação de produtos e de audiências. é um caminho porém os resultados continuam do ponto de vista do top line continuam a ser desgastados. Já vamos ao modelo de receitas. Gonçalo, se há empresa que desde o seu início teve mudança foi, obviamente, RTP e depois todo o grupo RTP e com a rádio até não, mas ultimamente imagino que a mudança tenha sido ainda maior que aquilo que tiveram que se habituar e fazer e ajustar e os desafios tenham sido maiores, mas para as pessoas terem um bocadinho a noção como é que a RTP abraçou esta transformação digital e qual foi o impacto que esta transformação digital teve no negócio do grupo, o RTP, não só na RTP. Sem dúvida. O digital está a alterar radicalmente o setor dos mídias e a RTP sem dúvida nenhuma. Acho que o ponto de partida é nós temos logo a dimensão, a noção da dimensão da questão, ou seja, o digital está cá para ficar, o digital afeta todos os segmentos. Há uma tendência para dizer que o digital é mais para os jovens, os hábitos de consumo de toda a gente, todos os segmentos estão a ser afetados. Acho que os consumidores portugueses estão a ficar cada vez mais próximos dos internacionais de qualquer mercado. Portanto, aquela noção de primeiro é nos Estados Unidos, depois é no resto da Europa e depois é por algo, não, acho que Portugal já está lá e depois é já. O digital, as mudanças não são daqui a alguns anos, são já. E portanto, nós temos essa noção da urgência, de que é já, é agora, só vai acelerar e vai afetar a todos. E portanto, acho que as empresas têm que ter a noção disto e têm que abraçar o tema do digital, que gera uma série de riscos e de incertezas, sem dúvida nenhuma, mas também gera muitas coisas positivas. Eu acho que também valia a pena começarmos por aí. Para já, gera muitas oportunidades para os publishers, para levar os seus conteúdos a mais gente e para mais gente ver os nossos conteúdos ou ler, onde quer que esteja, rapidamente, de imediato, alarga públicos. Nós, RTP, nós temos que cobrir os portugueses que vivem em Portugal e os portugueses que vivem fora de Portugal e o digital dá-nos grandes oportunidades, qualquer pessoa, através do RTP Play, através dos canais internacionais, pode ver-nos rapidamente. Isso é uma grande vantagem. Tu, Manuel, deste o exemplo dos arquivos online. Eu acho que isso é um grande exemplo de um projeto maravilhoso que a RTP lançou, lançou este ano, que é basicamente colocar o nosso património. Quando eu digo nosso, não é da RTP, é do país. Disponível a toda a gente gratuitamente, em qualquer local, através de qualquer plataforma e isso é só o digital é que permite. Portanto, são exemplos de como o digital está a potenciar também o nosso setor e mesmo meios tradicionais como o meio da rádio, hoje em dia, com os podcasts, com o streaming, com o visual radio, o digital traz muita coisa boa e acho que vale a pena falar sobre isso. Claro que o digital também acelera muito a necessidade de inovação. Eu vejo as equipas da RTP, nós lançamos newsletters diárias e depois semanais e agora há uma da manhã e renovámos o RTP Play e lançámos aplicações notícias. Ou seja, o digital leva a que as equipas façam cada vez mais coisas para manter à tona. E isso também é interessante porque no fundo o digital acelera o ritmo de inovação e de pôr coisas novas em cima da mesa. Também acho que o digital faz-me bem à cultura das empresas no geral e em particular de uma empresa como a RTP que é uma empresa institucional pesada, incumbente e portanto trabalhar no digital é uma grande oportunidade porque significa que temos que ter uma cultura de challenger, que temos que trabalhar em rede, que ter gente nova com novas linguagens, que trabalharem nas redes sociais e portanto temos que ter um bocadinho de startup e trazer isso para uma empresa pública eu acho que é interessante. Agora, claro, que o digital tem estes riscos todos. Em primeiro lugar está a afetar muito o consumo linear e nós vimos todos do negócio linear e depois em termos de modelo de negócio e eu acho que esse é que é o grande debate. Ou seja, o digital veio destruir ou ameaçar o modelo de negócio tradicional sem colocar um novo modelo robusto em cima da mesa. e eu achei interessante que o Seja tenha sido o Ministro da Cultura que tem responsabilidade não só sobre a área do setor público mas também sobre o mercado a levantar a preocupação porque é realmente eu acho que é o grande debate. Ou seja, como é que nós todos os publishers com uma situação de ameaça porque há receitas que vão para as plataformas digitais como é que continuamos com os meios para fazer conteúdos extintivos para promover a indústria criativa nacional conteúdos em português esse é que eu acho que é o grande debate que faz sentido desenvolver. Muito bem. Bernardo, bem-vindo. New Kid and the Block quando se olha para a Google muita gente pensa bom, daqui a uns anos este painel é uma entrevista. Esperemos que assim não seja. De qualquer forma a realidade é que toda a publicidade digital que existe nomeadamente na Europa 80% ou mais metade é dividida por duas empresas uma delas é a Google e grande parte vai para a Google. Sendo assim sem digital não havia Google isso é óbvio e a transformação digital deve fazer parte do vosso ADN mas a questão principal aqui é faz parte de um ADN para ajudar os outros como é que isto tudo se interliga e também gostava como no outro dia falávamos que explicasse um bocado a audiência porque existe sempre esta dúvida que é a Google permite salvaguardar os interesses dos produtores de conteúdo não se vai pensar que é só um veículo sem proteger essa questão. Bom, antes de mais nada muito obrigado pelo convite obrigado ao Rogério por pensar em nós na parte do digital também para este painel obrigado aos estantes elementos do painel por integrarem um elemento nativo digital nesta conversa e antes de mais nada queria começar só por dizer que apesar de nós Google institucionalmente se calhar não temos tido feito uma abordagem mais correta institucionalmente ao mercado não temos contado a nossa história da maneira mais correta ao longo dos anos queria só assegurar toda a gente que ninguém no ecossistema de mídia seja em Portugal seja na Europa encontrará um parceiro e um amigo mais fiel para o jovenescimento e para a modernização do ecossistema de mídia do que o Google isto não é só conversa nós acreditamos em muito o que o Francisco disse que o sistema dos mídia é absolutamente fundamental para a democracia para o funcionamento dos países para a maneira como nós cidadãos nos informamos e a maneira como nós podemos obter a informação certa dos sítios certos com a fidelidade certa acreditamos fundamentalmente nisso e estamos perfeitamente de acordo com aquilo que foi dito mas acreditamos fundamentalmente que esta transição é uma transição cheia de oportunidades sim é uma transição com dificuldades de curto prazo não é a primeira vez que já vimos isto no mundo a indústria da música viveu isso há 10, 15 anos atrás hoje em dia a indústria da música sem necessidade de entrar em excessos regulatórios é financeiramente saudável outra vez é uma coisa que aconteceu apenas no último ano ou dois demorou cerca de 10 anos mas a verdade é que a indústria da música auto-regenerou-se com uma passagem permanente para o digital através do streaming eu acompanhei muito isso no meu papel anterior quando estava no Google no Reino Unido durante 10 anos trabalhei muito perto quando eu estive a música e vi isso e nós Google tivemos um papel importante nisso uma das coisas que referias há bocadinho é o papel do Google na proteção dos conteúdos e na proteção da maneira como nós respeitamos o copyright o Google providencia um software que é eventualmente o software de proteção do copyright mais sofisticado do mundo chamado Content ID permite a todos os presentes aqui e todos os outros publishers ao longo do mundo de irem ao YouTube pesquisar todo o catálogo que lá há e se houver alguma coisa que infringe o copyright removê-lo ou não fazer nada ou monetizá-lo ou fazerem o que quiserem mas é o software que permite ao YouTube operar e é a maneira como nós respeitamos esses direitos e na prática para a indústria da música acabou por ser a tábua de salvação em termos de rentabilidade porque muitos deles em vez de mandarem baixas cópias dos vídeos que lá existiam optaram antes por les monetizar e fazer dinheiro com essas mesmas cópias aqui em Portugal e uma das razões que eu acho que o ecossistema deve acreditar em nós nesta questão de estarmos a falar a sério sermos um parceiro fiel e um parceiro que faz a ação em vez de ser o conversa nomeadamente a volta de três vertentes a primeira é na área da inovação nós acreditamos que através de projetos como o IMP que são a aceleração de páginas da web que permitem a um publisher produzir páginas muito mais rápidas do que aquilo que existiu antigamente nós acreditamos que através de projetos de introduzir inteligência artificial nas edições nas redações que podemos acelerar e reduzir os custos da produção de conteúdos nós acreditamos que podemos automatizar fazer uma automatização muito maior de processos em que podemos basear basicamente reduzir os custos de muitas dessa criação de conteúdos outro pilar é o treino por exemplo aqui em Portugal o nosso News Lab já treinou mais de 900 jornalistas em Portugal é um número que pouca gente sabe mas por trás nos bastidores nós temos pessoas a treinar boa parte das relações em Portugal nas ferramentas digitais e é um serviço que o Google presta com o maior prazer e não só nas relações mas em Portugal como um todo em parceria com o Ministério da Cultura já treinamos mais de 25 no português em skills digitais competências digitais do que a ministra da Administração da Modernização da Administração falava hoje de manhã a necessidade dessas competências digitais eu acho que não existirá em Portugal ou mesmo na Europa ninguém que tenha posto mais incentivo em cima da mesa mais vontade de fazer essa transformação digital da sociedade como um todo do que nós no Google e fizemos esse projeto chamado Atividade Digital aliás em parceria com a CIC Esperança e há um outro projeto feito em parceria com a empresa que é o Génios que é em parceria com o Ministério Ministério da Educação para treinar a crianças a ensinar a código ensinar-lhes código é um projeto que vai começar agora em outubro em 68 escolas nacionais e a última nós não sabemos que é mais importante mas há uma vertente que toda a gente acha que tem mais visibilidade que é a parte do financiamento que é entrar com dinheiro para ajudar a tentar resolver a questão o dinheiro não serve só para pagar isto ou aquilo é para inovação ou seja é um projeto que nós chamamos Digital News Initiative que inclusive em Portugal está a ser usado para financiar um projeto de múltiplataformas que potencialmente poderia ser interpretado como financiar uma maior concorrente e na verdade nós acreditamos que sendo necessário para o ecossistema mesmo que seja percebido como um concorrente do Google é algo que nós achamos que vale a pena financiar e esse projeto financiamos em quase praticamente quase um milhão de euros e em Portugal entramos já quase quase com 5 milhões de euros de financiamento em vários projetos por exemplo o projeto da Global com o JTN Direto no Porto que eu tive o prazer de ir à inauguração aliás com o próprio Ministro da Cultura que também pode estar lá presente é um projeto de transição do publisher tradicional de papel para produção de vídeo que nós tivemos o prazer de participar portanto por tudo isto e por mais alguma coisa eu acredito sinceramente que nós podemos ser e vamos ser o maior parceiro para esta transformação digital do panorama do mídia em Portugal muito bem Rosa sempre número um sempre líder rainha das audiências maior produtor de conteúdos em português que passam nas televisões e nas rádios mas com certeza que esta transformação digital tem impactos e tudo tem impactos e tudo está em grande transformação quem é líder é o grupo Media Capital quem é líder é a TVI e o grupo de Media Capital Rádios agora também queremos ser líderes no digital sem dúvida mas é a equipa toda que quer eu sou CEO nem sequer sou presidente da minha empresa sou administradora delegada mas também já fui jornalista não é? em Espanha com o franquismo não é? e estava muito preocupada na altura na liberdade da imprensa neste momento em Portugal não estou nada preocupada eu acho que a pluralidade o pluralismo e a diversidade na informação é enorme e portanto o que temos que fazer é continuar independentes não é? a maioria de nós na nossa informação o que não podemos é deixar de crescer o que não podemos é esquecer que temos que ser empresas fortes e que temos que ter parceiros para entrar no digital para levantar investimento para o digital não vamos conseguir concorrer e estou a falar das empresas europeias no mercado com a Google e o Facebook e a Amazon a entrar e Yahoo sem ser fortes não é? se olho para o acumulado do ano na publicidade o que estou a ver neste país é uma queda de dois dígitos nos jornais uma queda de dois dígitos nas revistas a rádio ficar e a crescer um bocado bem está a crescer media capital rádio está a crescer eu acho que é o nosso concorrente também e o que estou a ver é quem cresce muito realmente é o digital o digital está a crescer até agosto um 18% 18% porque se não estou a explicar-me bem grande parte desta crescida do digital está a tirar-se do frituair o frituair as grandes empresas de televisão frituair estamos a ter uma queda na publicidade até agosto que vai tudo quase tudo para o digital internacional temos que fazer qualquer coisa estamos todos acho eu a tentar fazer o máximo possível mas vamos ter que fazer ainda mais vamos ter que mudar a nossa organização vamos ter que ir à procura de partilheiros desculpe não porque eu acho que agora também deixe-me dizer a verdade gosto de ver o Bernardo cá porque ele está a mostrar que a realidade está cá conosco ao lado não é o problema não é entre a televisão e o digital o problema é que temos que juntar a televisão e o digital fazer conteúdos só para a televisão e conteúdos só para o digital e conteúdos misturados é enviar por todas as plataformas possíveis para os nossos espectadores por todas plataformas internacionais plataformas locais e também através da televisão frituar que neste país é curta não é nunca abriu-se o espectro não é eu sempre fui a favor da televisão frituar é gratuita acho que uma televisão gratuita grande ajuda à indústria a crescer não sei se é tarde que já agora estão todos os players cá mas eu vou dizer nós vamos à procura dos hábitos dos espectadores sem dúvida como os internacionais mas para isso vamos ter que libertar muito investimento porque temos que mudar as organizações se não fazemos se não vamos à procura do melhor produto e do melhor talento se o talento não quer vir trabalhar connosco estamos feitos é a verdade estamos feitos se querem ir a trabalhar só com o Bernardo estamos feitos portanto o que eu quero temos que captar os bloggers temos que captar aqui vocês tiveram e eu fui para um debate fantástico não sei se vou dizer bem o nome o Wank não é o youtuber não é olha eu quero eles trabalhar connosco eu quero trabalhar com eles eu não sou do tempo do mail não é eu ainda escrevia cartas não é mas eu quero trabalhar com eles acho que temos que trabalhar com eles mas temos que preparar as nossas organizações e vou dizer uma coisa só as empresas fortes vão conseguir libertar financiamento para conseguir concorrer com ou contra o Bernardo espero que seja com e temos que sair para fora se não a alternativa é desaparecer o Wank vai continuar se nós não vamos lá nós desaparecemos Gonçalo então que modelo de receitas é que vai permitir a nossa sobrevivência que modelo de receitas é que nós podemos ter e se esse modelo de receitas passa por exemplo pela utilização dos dados que nós temos hoje sobre os nossos telespectadores e que sabemos em cada momento o que é que eles estão a ver e o que é que gostam de consumir como é que nós vamos compatibilizar por exemplo o processamento desses dados para conseguir fazer uma oferta direta aos consumidores com a nova legislação de proteção de dados e com o novo modelo de receitas que eventualmente temos que arranjar para evitar desaparecer como a Rosa nos estava dizendo vou trazer duas questões que é o tema de receitas e já agora dados que acho também acho que vale a pena falar de receitas cada um terá a sua situação a RTP na linha dos operadores de serviço público europeus ou seja não é uma característica específica da RTP tem um modelo baseado num license fee que cobre 70% ou 80% do orçamento é prática é média europeia e portanto e o resto são receitas são receitas comerciais portanto somos afetados negativamente por esta tendência eventualmente menos do que os parceiros comerciais mas sabe aqui que se calhar devia haver uma grande totalmente gratis portanto sem publicidade essa não é tendência em lado nenhum aliás a RTP o que tem feito é nos últimos anos tem feito mais serviços exatamente com o mesmo financiamento ou seja sem haver novo financiamento do cidadão público não existe nenhum mas do cidadão a RTP colocou mais canais na TDT com custos a RTP lançou os arquivos online com custos a RTP hoje apoia mais o cinema com custos a RTP apoia mais a produção independente portanto estamos a colocar coisas novas em cima da mesa em termos um modelo específico de receitas da RTP é o que é em relação ao tema do data há esse tema do data protection portanto nós estamos atentos à legislação vamos ter um cumprimento exemplar agora o impacto é a partir de maio e nós em setembro já temos um data um chief data officer in place portanto temos especiais obrigações sem dúvida nenhuma e vamos ter um comportamento exemplar acho que vale a pena é falar também do tema do big data ou seja que é a grande tendência acho que ainda estamos todos a começar nisto sobretudo os aprendizes nós há pouco tempo tivemos aqui na RTP a equipa do Guardian enfim que numa conferência nossa em que está a dar cartas nisso e o data officer do Guardian disse que quando lhe deram essa responsabilidade aqui há dois ou três anos ficou lá num cantinho e portanto não tinha importância nenhuma e hoje em dia é das pessoas mais procuradas pelas redações do Guardian que é no fundo porque as equipas que produzem conteúdos querem saber aonde aonde os enviar e portanto o tema do big data em cruzamento com a personalização há um grande caminho acho que temos todos imenso para aprender e para desenvolver competências mas aí também dou uma nota que a RTP não quer saber mais do utilizador para ou do consumidor ou do cidadão para ajustar a sua política de conteúdos em função digamos das preferências nós não andamos como um catavento à procura daquilo que o mercado pede não nós queremos é saber quais são os padrões e qual é o tipo de consumo para que nós levemos com mais eficácia os conteúdos que nós acreditamos que vale a pena ou seja não é para mudar a nossa política de conteúdos é para que a nossa estratégia de conteúdos chegue a mais gente de maneira mais eficaz isso é que é o big data para nós então Rosa para sobrevivermos que modelo é que vamos ter como é que vamos encontrar essas receitas que nos vão permitir continuar a investir em conteúdos temos que investir em conteúdos os conteúdos são o futuro o que não sabemos é como vamos enviá-los vamos ter que enviá-los por todos os lados o conteúdo é feito por o talento o conteúdo não é uma coisa que a pessoa de repente faz sem talento vamos ter que mudar tanto não é? e no mesmo tempo temos que mudar sem mudar aquilo que é bom os frituais as televisões temos coisas muito boas temos que conseguir mudar sem estragar o que de bom temos nós temos boas medições independentes validadas por agências de mídia por anunciantes por marcas e por televisões nos Estados Unidos hoje em dia as marcas estão outra vez a valorizar imenso a medição da televisão tu não fazes hoje em Portugal uma grande campanha também não em Espanha sem a televisão portanto eu acho que é e vou responder a tua pergunta que é a publicidade vai ter uma grande parte nas nossas receitas a publicidade normal de GRP mas também a publicidade digital targetizada não é? por canais ou por plataformas digitais a publicidade vai ser a grande base também no futuro mas também nós não podemos ter a publicidade que temos hoje porque a gente já não tem paciência aquela gente que está nas plataformas eu estou os meus filhos nas séries não querem parar de ver uma série querem ela princípio meio fim sem blocos ou com blocos mais pequenos ou com publicidade dentro do conteúdo para isso vamos ter que ser ajudados por os governos e por os reguladores a publicidade já não é um bloco de 12 minutos não vai ser isso no futuro é o que eu estou a ver também vamos ter receita sem dúvida das plataformas porque a média capital o que pretende e a TVI é ter os nossos canais em todas as plataformas sem discriminação nenhuma nós esse é o nosso negócio ter espectadores de todo lado e em todas as plataformas sem restrições isso vai continuar no futuro não há outra forma de conseguir sobreviver o nosso negócio que está a correr bem bem da publicidade das plataformas e do conteúdo e investir mais em isso ou também investir em parceiros? nós vamos ter que investir em continuar a produzir ficção portuguesa ok e colocar-la em todas as plataformas porquê? porque é de interesse público vamos ter que criar vamos ter que criar entretenimento e vamos ter que pô-lo em todas as plataformas porque é de interesse público e vamos ter que continuar a fazer informação independente porque no caso de não ser independente as pessoas vão embora eu não quero informação mal feita mal analisada a informação também tem que ser independente e por aí é que vai continuar a chegar a facturação e vamos ter que fazer muito mais branded content como nós vamos a produzir muito mais em ficção em entretenimento vai estar dentro dentro do próprio conteúdo vai ter que ser vamos ter que ver com os reguladores com os governos da Europa como é que fazemos isso mas o espectador não quer os breaks que estamos a dar-lhes eu acho que com isso nós vamos conseguir andar para frente Francisco Pedro modelo de receitas obviamente é algo que é sempre possível as receitas nomeadamente no vosso grupo como em todos os grupos e como é que a empresa vai transformar para conseguir um modelo de receitas diferente já muito foi dito não quero repetir mas também é uma questão de tempo e rapidamente portanto eu até hoje de manhã vi um estudo foi uma sondagem que foi feita a vários gestores de empresas de mídia em todo o mundo e que era perguntado quais são os três maiores desafios que veem na sua atividade e os três maiores desafios eram a inovação as novas fontes de receitas e a regulação começando pela inovação já foi dito ou seja a mudança é imperativa nós estamos todos a mudar e temos estado sempre a mudar é isso que eu disse há pouco nós na empresa temos feito uma inovação que tem enfim tem passado por um reposicionamento também da nossa atividade e que vai continuar a acontecer com a tal também passagem para passos quando estaremos todos juntos em 2018 isso vai ser ainda mais acelerado nós temos exemplos de inovação tais como fazemos já catons entre nós trabalho em rede multidisciplinar estamos cada vez mais a investir na parte da inovação agora que é um processo criativo tem que ser rentável não pode ser só falar em inovação é preciso também o walk the talk não é só e o walk the walk não é possível só fazer falar em inovação e depois não fazê-la a parte das novas fontes de receitas obviamente que é o million dollar question não somos só nós aqui que falamos sobre isso houve em tempos um tema que era muito querido para todos os FTAs que era os IVRs que foi uma galinha de ovos de ouro que durou pouco tempo já não existe como nós gostaríamos temos que procurar novas fontes de receitas nós temos também à procura disso temos também feito por isso estamos a entrar em áreas como a aceleração de startups media for equity um bocadinho como se faz em todo o mundo não é? ou seja são boas práticas que estamos a importar para a empresa na parte da regulação e aqui enfim isto é obviamente que é muito importante e nós não podemos achar nós não podemos inovar se não houver o tal enquadramento legal que seja que esteja aqui também enfim bem a ser bem assegurado tanto para o futuro como agora eu acho que nós não podemos achar nunca de pôr a nossa pressionar também a nossa operação do dia a dia aquilo que o Bernardo e nós todos aqui também temos que a nossa maior fonte de receitas que é a publicidade temos que continuar a fazer mais nesse sentido o mercado tem vindo a desferir aqui algumas dificuldades em FTA felizmente a Cygnus está melhor que o mercado e melhor que o ano passado portanto temos feito aqui um ótimo trabalho este ano agora é claro é preciso conjugar as duas coisas isso é complementar ou seja nós não podemos deixar de pôr a pressão e o pé no acelerador em relação àquilo que é a nossa operação do dia a dia e aí acho que sinceramente discordo da Rosa em parte acho que a FTA vai continuar a ser muito importante e nós vamos continuar a acarinhar a FTA como sempre continua a ser o espaço onde os anunciantes sabem que podem atingir o maior número de pessoas num curto espaço de tempo em simultâneo e é óbvio que isso é complementar com tudo o resto não estamos a parar o vento com as mãos sabemos quais é que são os hábitos de consumo que estão a mudar sabemos que a OTT é o futuro os S-VODs os A-VODs os T-VODs os Start-Up os Catch-Up os Restart tudo mais a N expressões que podemos usar aqui e sabemos que é isso também onde está enfim onde está também a nossa rentabilidade futura em relação à regulação é importante que a regulação também permita que isto aconteça que nós cresçamos eu diria que o modelo de negócio também passa por parcerias passa por tornar-nos mais fortes concordo com isso não concordo com verticalizações acho que isso não é por aí que o negócio vai melhorar nós temos exemplos em todo o mundo desde o Hulu que é uma parceria uma joint venture da NBC da News Corp e da Disney até a European Media Alliance a Hulu é uma OTT toda a gente conhece a European Media Alliance que é uma aliança uma associação que existe a nível europeu da qual a SIG faz parte 12 ações de televisão que partilham e que tem negócios entre elas até ao projeto Nónio que há bocado o Bernardo referiu e bem que amanhã é lançado com a Pompa e Circunstância que contém as seis maiores empresas de mídia privadas em Portugal não está o Gonçalo mas podes vir a estar se quiseres mas que o convite e estamos a falar e portanto há N exemplos aqui está a três dos Estados Unidos à Europa a Portugal para perceberem que para todos estamos aqui a parte que o caminho passa por parcerias horizontais nós também temos parcerias com os distribuidores temos parcerias fazemos projetos com a NOS fazemos projetos com a MEO fazemos projetos com o Vodafone e de facto não deixa de ser muito importante esse tipo de parcerias uma convergência como aquela que está a ser agora falada volto a dizer e que eu chamo aqui a atenção do senhor presidente que volto aqui a saudar é uma convergência que terá graves problemas para o setor não sou eu só que o digo há outro regulador como também já foi aqui referido hoje a ANACOM que faz um parecer negativo em relação a esta convergência esta concentração ou proposta de concentração e convém enfim estarmos todos aqui cientes de que isto não é só uma questão do Francisco Pedro Balasmo a falar enquanto gestor da empresa sou eu enquanto cidadão também a manifestar a minha preocupação pelo impacto que isto pode vir a ter sobre a própria sociedade Ok Rolando vocês há uns tempos atrás arranjaram um modelo de receitas foi acabar com o timeshift é algo que me aborrece como telespectador bastante não consigo fazer timeshift nos seus canais mas que outros modelos de receitas é que eventualmente agora ainda estão a imaginar e espero que não seja um deles de receitas vão aborrecer ainda mais o telespectador fiel não temos um mérito de timeshift o produto é indireto e não se pode fazer o timeshift se pode vocês não deixam não, não tecnicamente tem dificuldades não não se fazem timeshifting ao vivo mas ninguém consegue andar para a frente nos intervalos não dá ninguém quer ver o futebol com atraso não eu falo hoje falo por duas grandes receitas uma televisão uma televisão por assinatura nós temos um modelo obviamente independente da receita publicitária para nós a receita publicitária em televisão é baixa em televisão assinaturas obviamente e portanto o regime de assinaturas o principal crescimento de receitas em televisão de assinatura é o combate à pirataria já aqui uma vez disse nós estimamos que em combate à pirataria possam estar qualquer coisa como 100 milhões de euros no mercado que nós não controlamos podemos estar a falar de 300, 400 mil clientes que já os tivemos que eles estão presentes mas que fogem ou de fato toda a disrupção entre outras questões e essa vai ser o nosso maior crescimento de receitas tem que ser o combate à pirataria obviamente o enriquecimento do produto mas difícil quando o conteúdo já tem tudo que temos os principais campeonatos os principais desportos já também damos o surf que agora também está organizado em competições damos o vôleibol damos praticamente damos todos os desportos e portanto continuamos a enriquecer o conteúdo porém é um mercado muito exigente o dinheiro aqui não vai para jornalistas a principal parte vai para o desporto é um mercado muito exigente de receitas só para falar rapidamente de toda a outra parte que essa sim depende muito de publicidade tem uma parte também de banca de receitas de banca que é os jornais essa obviamente a cair e a parte da publicidade temos conseguido manter um top line está de crescer só dois números muito rápidos a imprensa e a rádio nos últimos quatro anos perderam receita no seu total cerca de 10% temos vindo a cair muito por efeito da rádio que se tem aguentado e feito alguns números positivos mas falamos só da imprensa e pusamos as revistas é mesmo dois dígitos que a Rosa já o tinha dito estamos a perder muita receita e ao contrário o movimento inverso o digital nos últimos quatro anos duplicou os dados medidos pelas grandes agências já hoje é superior a 81 milhões de euros do ano passado se pensarmos que 70% desta receita é feita em plataformas internacionais e que há quatro anos eram só 60% portanto não só duplicou o mercado como as plataformas internacionais têm muito mais parte dessa receita só para dar um exemplo 70% desses 80 milhões é muito superior à receita de toda a imprensa em Portugal e esta receita vai para fora isto dito assim isto não é que isto não possa acontecer eu já há pouco comecei por falar a desrupção levou-nos tirou-nos da distribuição e houve uns players que através da tecnologia e que vieram de outra maneira ocuparam este espaço esta intermediação há bons players e há maus players a Google tem sido por exemplo um bom exemplo eu falo até pela televisão de bom ou de mau? de bom tem sido até há bons players e a Google está nesses também tem contribuído com algumas alguns projetos de inovação falou do JTM também já nos apoiou noutros projetos e temos conseguido fazer boas parcerias exatamente com as players mesmo na televisão por exemplo a Google YouTube e todas as outras eu chamo-lhe os compliant portanto os regulados têm bons sistemas de copy e control e nós temos conseguido por exemplo controlar muita pirataria através do mainframe dos principais agentes que cumprem imediatamente e têm sido têm dado um contributo positivo pois há todo um outro mundo que também não é não é mas isto faz é o crescimento das receitas vai ter que ser feito muito através de parcerias desculpe muito bem com Bernardo então vai só para concluir o crescimento das receitas no futuro nos mídias tradicionais vão ter que ser feitos muito através de parcerias sejam assumidas as formas que tiverem que assumir com estes disruptores com estes agentes tecnológicos vamos chamar que estão no final da linha e que nós temos que abraçar este novo mundo porque sem eles também não vamos conseguir estar nas receitas portanto vai ter que haver muitas parcerias e muita muita criatividade para nos juntarmos e fazermos cada vez mais ações com estas plataformas e estes intermediários muito bem Bernardo modelo de receitas mas mais agora também lhe vou pedir porque estamos quase a terminar já excedemos o nosso tempo algumas pessoas estão mais nervosas por causa disso enfim se você melhorar muito o seu modelo de receitas então é que se segue ao mercado todo não vale a pena e vou fazer uma última ronda e vou pedir dois minutos além de nos poder explicar que efetivamente a Google consegue perceber que a boa publicidade até tem boa aceitação e as coisas até têm vindo a diminuir em termos dos tempos de publicidade muito rapidamente se nos quiser dar essa ideia explique-nos como é que vê na sua visão e vou dar dois minutos a cada um não vou dar mais dois minutos como é que vê a televisão do futuro ok a televisão do futuro Bernardo tem um bocadinho mais mas bom antes de mais nada queria só reforçar reforçar que o que o Lando disse não tem um bocadinho mais porque ele não falou isso vai ser preciso imensa criatividade porque na verdade nós vivemos num momento mais entusiasmante para estar em mídia eu sei que não parece às vezes às vezes os desafios são tantos mas a verdade é que não há momento da história mais interessante para estar em mídia do que agora porque é quando as regras estão a ser reinventadas portanto vão emergir modelos de negócios novos vão emergir pessoas novas talento novo como disse a Rosa mas acima de tudo vai ser preciso uma criatividade brutal para imaginarmos o futuro respondendo também um bocadinho àquela questão das receitas que falávamos há bocadinho a única coisa que eu queria dizer em relação a isso é que a diversificação da fonte de receitas é absolutamente crítica para a conversa do futuro não há qualquer ideia dentro da nossa empresa de que a publicidade seja a publicidade é um meio não é um fim em si próprio é um meio para atingir um fim e o fim é o desenvolvimento de tecnologia para melhorar a qualidade de vida da humanidade como um todo ou seja a nossa próxima fase de crescimento não vai necessariamente passar por continuar a crescer em advertising nós também temos 80 e tal por cento das nossas receitas vêm de publicidade e continuamos a inovar nesse sentido ainda agora temos formatos de 6 segundos que interrompem muito menos o visionamento das pessoas fazemos formatos de skippable que as pessoas podem saltar se não quiserem ver portanto nós criamos temos orgulho de ter criado o primeiro algoritmo que recompensa o advertiser o anunciante por ter um anúncio bom que as pessoas não queiram saltar os anunciantes pagam menos se o anúncio for bom e não for saltado em termos de inovação e criatividade que é exigível em termos de advertising é este tipo de coisa que estamos a falar inovação nos formatos nos sistemas de pricing e na maneira como o ecossistema está montado mas acima de tudo pensar em modelos de revenue novos já falamos na subscrição é um modelo para o qual nós também temos a olhar com muito cuidado mas nós temos a facilidade de termos investido muito cedo em algumas indústrias que no longo prazo achamos que nos vão dar outro retorno investimento seja no curto prazo no hardware seja em machine learning artificial intelligence e mais no médio e longo prazo carros que se conduzem sozinhos e insetos curam o zika e coisas assim do género mas na prática o advertising é apenas uma maneira de financiar o core principle da empresa agora voltando à tua questão do futuro da televisão que é uma questão muito mais eventualmente muito mais interessante eu acho que aqui a questão do talento é absolutamente crítica aquilo que a Rosa falava há bocadinho novas gerações de talento que saibam produzir conteúdo de acordo com aquilo que as novas audiências exigem e aí estávamos um bocadinho a falar do Want que é um dos maiores vloggers portugueses e voltando um bocadinho atrás à questão do financiamento o ordenado dele basicamente é a publicidade que o Google partilha com ele e a publicidade que aparece no canal dele mais de metade fica com ele e é esse modelo de produção de conteúdos que gera uma nova geração de inovação dentro dessa comunidade de criadores de conteúdos todo o sistema de ecossistema de mídia tende a prender nurture falta uma palavra portuguesa a nutrir esse tipo de criadores de conteúdos a dar-lhes espaço a dar-lhes amplitude a dar-lhes vontade de querer participar do ecossistema de uma forma mais vasta a outra nós costumamos dizer tipo o nosso chairman que o Eric Schmidt costuma dizer não vale a pena apostar contra a internet should not bet against the internet e tem-se provado desde os últimos 15 anos não vale a pena estar a apostar contra a internet portanto o futuro da televisão vai necessariamente passar de uma forma ou de outra com a ajuda da internet ora isso o que é que eu quero dizer a internet é global por natureza não há fronteiras num youtube não há fronteiras portanto a produção de conteúdo vai ter de encontrar um equilíbrio novo entre o local e o internacional o que o Francisco falava há um bocadinho da exportação torna-se muito mais fácil porque os canais de distribuição globais neste momento existem e são simulas e são facilmente acessíveis para qualquer pessoa no mundo inteiro e quero dizer por exemplo como aquele vlogger que estávamos a falar um bocadinho o Ant e muitos deles têm audiências que são 70% do Brasil e quebraram essa barreira quebraram a barreira atlântica que nós localmente sempre dissemos não é impossível nós não conseguimos entrar nesses mercados grandes eles conseguem com uma webcam a partir do seu próprio quarto e eu acho que isso é uma revolução total não é só uma fragmentação do conteúdo mas é uma globalização do conteúdo através desses novos talentos e a televisão do futuro passa necessariamente por aí Obrigado Francisco Pedro isto da transformação digital está-nos sempre a surpreender acabo de receber agora via Expresso que lançaram como é que dizia aqui Facebook Expresso lança no Facebook nova forma de acompanhar a atualidade parabéns isto está sempre a evoluir foi eu que agora deu uma chamada e disse faça o favor de fazer isto ao vivo não foi agora mesmo mas relativamente à televisão do futuro dois minutos como eu disse em primeiro lugar conteúdos 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 content is king isso não vai mudar não há razão para mudar isso é preciso cultivar o nurture cherish cada pedaço de conteúdo seja seja a que horas for nós temos que horas for no linear seja para quem for via OTT no mobile é preciso cultivar cada pecado de conteúdo e continuarmos a ser relevantes acima de tudo é muito importante continuarmos a ser relevantes e isso é algo que tem acontecido eu acho que as empresas que produzem conteúdos têm uma enorme responsabilidade nessa parte nos conteúdos de informação e têm que continuar a assumir essa responsabilidade através de uma informação rigorosa credível e acima de tudo séria e na parte do entretenimento têm que continuar a fazer conteúdos que sejam surpreendentes arrojados e inovadores e depois é isso como também há pouco disse a Rosa é pensarmos que temos que estar onde estão os consumidores os nossos espectadores os nossos utilizadores e dar-lhes o que eles querem naquele momento isso quer dizer vou-te a dizer aqui outra vez para a FTA nós segunda-feira temos outra vez uma edição segunda edição do programa chamado e se fosse consigo um sucesso enorme é um formato nosso que nós inventamos e do qual nos orgulhamos porque é um formato completamente inovador e arrojado e surpreendente é um bom exemplo de que continuamos se houver esse tipo de vontade e de ambição é possível por outro lado tecnologia sem tecnologia não se faz nada tecnologia no sentido de melhorar a qualidade daquilo que nós oferecemos ao espectador enquanto experiência de utilizador tecnologia no sentido de sermos mais eficazes e mais rentáveis na produção de conteúdos e tecnologia no sentido de nos aproximarmos destes senhores naquilo que é a gestão a captação a gestão o processamento e a utilização de dados para segmentar também em função daquilo que são os interesses dos utilizadores dos anunciantes e dos assinantes portanto isso nós estamos também já a trabalhar nisso nesse sentido eu enfim acima de tudo queria dizer que acho que é preciso fazer este entruzamento destas duas destas duas vertentes há sempre a importância dos algoritmos da inteligência artificial etc mas há uma coisa aqui que é a magia a magia que é importante não perder seja no YouTube seja na RTP seja na TV seja na SIC seja na Support TV é sempre importante não se perder essa magia não sermos demasiado automatizados acho que a televisão do futuro passa por isso passa por nós não perdemos essa magia não perdemos também toda a parte da deficiência tecnológica e passa também só para terminar pelas tais parcerias sozinhos realmente somos enfim eu sinto isso na empresa nós sozinhos temos um mercado que é de facto um mercado pequeno um mercado português temos um mercado lá fora que nós já muito exploramos mas sem parcerias sem parcerias sejam distribuidores sejam outros parceiros horizontais de preferência horizontais se quisermos fazer de facto parcerias operacionais nesse sentido nós temos que ir a captar o interesse desses parceiros estrangeiros e de preferência horizontais bem obrigado Gonçalo televisão do futuro do futuro como é que vai ser? do futuro eu acho que vai ser exigente acho que vai haver muita turbulência mas acho que também vai ser interessante acho que o não linear está cá para ficar as novas plataformas estão cá para ficar tenho dúvidas em relação à tendência da fragmentação acho que há uma fase inicial de deslumbramento com multiplicidade de ofertas mas as pessoas querem âncoras querem grandes marcas e aí os frituéres acho que têm um papel a desempenhar as pessoas querem referências querem instituições credivas acho que o consumidor português vai ser cada vez mais parecido com o internacional e essa é uma aposta da RTP nós estamos a apostar nas séries e estamos a apostar cada vez mais nos documentários vai ser a nova vaga das séries política estruturada de documentários porque na prática nós estamos a apostar que o consumidor português não vai viver numa bolha distante do resto do mundo no resto do mundo são estas tendências e nós ao desenvolvermos competências nestas áreas estamos na linha da frente daquilo que virá séries e documentários acho que é muito importante apostarmos nos jovens isto não é só um clichê acho que o público infantil e os jovens é fundamental em termos de sustentabilidade um dos dramas da imprensa é que perdeu os jovens eles já não lá estão portanto não tem caudal eles estão com o Wang da imprensa diz? eles estão com os vloggers pronto portanto a imprensa a imprensa perdeu e portanto não tem caudal novo e portanto à televisão não pode acontecer não pode acontecer isso e depois uma última nota acho que para sermos relevantes as televisões tem que fazer boa televisão tem que estar no digital todos claro e acho que temos que ser relevantes como instituições e daí nós na RTP insistimos muito nisto em estar presentes estar na sociedade fazer parcerias com associações com instituições culturais com câmaras municipais com turismo a presença no terreno também é muito importante portanto boa televisão online e como instituição no terreno Rolando televisão do futuro muito rápido o que é que nós vamos assistir? consumo não linear obviamente não só é tendência como é é forma de consumo cada vez mais das gerações jovens e também porque os órgãos de comunicação social a imprensa está a começar a fazer um shift também para a produção de conteúdos porque são os conteúdos que têm mais valor e é uma forma de comunicar cada vez muito mais eficaz porque o formato o suporte na distribuição através digital também precisa muito da imagem do vídeo vai ter vai haver novos players aqui não de forma organizada do ponto de vista da televisão ou da forma o conteúdo linear como é organizado pelas televisões mas muito consumo não linear tudo o que já existe séries toda a produção todo o tipo de produção mas também noticiosa vai entrar nesse tipo de consumo e conteúdos premium de toda a espécie concordo com o Gonçalo mas com conteúdos premium desporto à cabeça é neste momento um produto e vai continuar a ser um produto âncora e o primeiro produto que provoca até para o consumo linear é o produto que neste momento ainda consegue provocar audiências no consumo linear é o desporto é o único âncora no desporto e portanto não linear e conteúdos premium desporto à cabeça muito bem Rosa como é que número um se vai reinventar e como é que vai ser a televisão do futuro nós vamos a continuar a reinventar-nos todos os dias não é? e a conseguir também ter bons resultados para conseguir ter dinheiro para investir em mais conteúdos ainda também em séries eu adorava fazer séries também só que ainda não dá ainda não dá o EBITDA não dá mas vamos conseguir se calhar com o digital vamos conseguir vamos ter vamos ver gravações o time shift vamos ter que ver como é que conseguimos ganhar algum dinheiro das pessoas que gravam os nossos conteúdos vamos ter que ajudar as marcas a fazer reputações a construir reputações eu acho que o fritueiro para isso vai ser ótimo porque a grande televisão o grande ecrã e os conteúdos importantes ajudam e ajudam as marcas vamos ter que fazer campanhas com eles desde o início desde o início do conteúdo e vamos continuar a tentar ter futebol também não sei se vai poder ser no fritueiro mas eu estou convencida que a televisão vai ter um Barça Sporting como hoje um Sporting Barça não é? lá vamos nós e tu vais dar isso no vivo no futuro eu espero também ter capacidade de dar jogos não se como se calhar gravados se calhar highlights mas o que temos que ir é a procura dos clientes e depois dar-lhes como tu estás a fazer hoje o melhor conteúdo Sporting Barça agora muito obrigado a todos este foi o Estado da Nação dos Mídia e eu convidava todos a ir ao Digital Rock Stars a festa da APDC boa noite obrigado e assim terminamos então este primeiro dia do 27º do 27º